Fala, Techers! Reinaldo Siloto, de volta com TechCast aqui do TechZoom. E hoje vocês vão conhecer o EasyCart, que é uma aplicação PHP sem banco de dados para a criação de lojas virtuais. Tudo no sistema é fácil, tudo é muito simples, a administração é super tranquila de ser dominada, o cadastro de novos produtos também é um melzinho na chupeta e a localização para o português, se você quiser personalizar ou quiser traduzir a loja, você também consegue de um jeito muito fácil. O EasyCart, ele é tão simples, tão simples que nem tem instalação, é só baixar o zip, descompactar e rodar. Você só precisa de um servidor PHP, seja em localhost ou então num plano de hospedagem que você tenha ou numa VPS DigitalOcean ou em qualquer outro lugar que tenha PHP. Tudo muito fácil, tudo muito simples. Antes de eu ir para a instalação e mostrar tudo, eu quero pedir para vocês curtirem este vídeo, compartilhar com os amigos e assinar o canal do TechZoom, porque é isso que me faz continuar. Agora aguenta aí, logo depois da vinheta, eu volto com o EasyCart para você criar a sua loja virtual. Voltei, Techzer! E olha só, este é o site oficial do EasyCart e ele está, ele foi feito, desenvolvido pela mesma galera que fez aquele PHP Hotel Booking, que eu mostrei na semana passada ou há dois vídeos atrás, caso você não tenha visto, clique no link aí embaixo. Então o EasyCart é bem bacana, é bem legal, você não precisa de banco de dados, você só precisa ter o PHP, você trabalha com templates, então é muito fácil personalizar e modificar a aparência da loja e também é muito fácil e muito simples você cadastrar novos produtos e configurar o PayPal como meio de pagamento. Ele já vem com tudo isso pronto. Então vamos lá, vamos fazer o download da aplicação aqui embaixo, o arquivo é super pequeno, eu já vou salvar ele aqui no nosso htdocs dentro do XAMPP. Agora ele está aqui, então eu vou descompactar este arquivo aqui, deixa eu colocar a janelinha aqui, também vai ser super rápido, não deve demorar, não vai demorar, já acabou. Agora está aqui a pasta e dentro dela tem outra pasta e aqui está a aplicação. Eu vou copiar todos estes arquivos, aqui para a raiz do htdocs, vou criar uma outra pastinha chamada loja, para ficar bem mais fácil para a gente achar e aqui dentro eu copio a aplicação, está lá. Agora eu vou vir aqui no navegador e vou digitar localhost barra loja. E aqui está a nossa loja prontinha para começar a vender, ela já está pronta. Esta é a instalação, é baixar o zip, descompactar e começar a usar. Para acessar a administração, localhost ou seu domínio barra loja ou seu domínio barra admin. Aqui como eu estou em localhost eu tenho que pôr o loja barra admin. Administrator é o login e é o nosso amigo abc123. abc123 é a senha. Administrator e abc123 é o login padrão quando você baixa o EasyCart. Mas você também pode alterar aqui nas configurações, porque tem a opção de você mudar a senha. Aqui você altera a conta do Paypal, então você precisa ter uma conta no Paypal para poder receber. Para mostrar como é muito fácil eu vou cadastrar um produto, está vendo? Só clicar em adicionar novo produto, vou digitar aqui um nome para esse produto, vou pôr produto 1. A descrição do produto, descrição do produto 1. O valor vai ser 125 e vou pegar uma imagem aqui, vamos pegar do Drauzio para ser mais rápida, porque ela é levinha. E vamos enviar. O produto está cadastrado. Você agora tem como gerenciar o produto, né? Então você tem um crudezinho aqui de produtos, você inclui, edita, exclui e atualiza. E tem também a opção de você adicionar novos produtos. Agora a gente pode ir lá na loja e ver o produto cadastrado. Lembrando, é template. Então você pode alterar tudo aqui, né? Esse visual todo você pode alterar. Você clica, você vê o produto, né? Então com a descrição completa, com a imagem, com uma ou mais imagens. E você pode adicionar no seu carrinho. Aqui você pode colocar a quantidade. Daí você pede para ele atualizar. Olha, ele já muda o valor. Vamos colocar de novo aqui, vamos pôr 4. Vamos ver. Foi para 500. E o checkout, você vai lá, clica e vai para o Paypal. E aqui é a estrutura da aplicação, dos arquivos da aplicação. Você tem o administrador, você tem uma pastinha de data, onde tem um XML com os produtos que você cadastrou. Ele grava tudo aqui em texto, bonitinho. Você pode alterar por aqui ou lá na própria administração. Você tem o include e tem também o arquivinho para fazer a tradução, a localização para o idioma que você quiser. E como ele trabalha com templates, você pode alterar o template da sua loja, bonitinho aqui, utilizando apenas HTML, algumas tagzinhas PHP, bem simples. Mas basicamente você vai ter que editar apenas o CSS. Tudo isso aqui na própria estrutura da aplicação. Então é isso, Techers. Nos vemos no próximo TechCast. Valeu! Tchau!